A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Aleluia. 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 Eu me sinto assim, sabe? Como que tinha de barato? É muito presente, na igreja da Floresta, eu sempre falo do louvor, né, minha vida inteira. E eu sempre, com a mesma carne, sempre falo que eu sou de imagem, fazer com o Senhor, passar muita alegria. Eu vejo o meu filho, do início, eu toco na celebra, na casa lá, eu passo o louvor e tudo junto. Eu vim sair no hino, várias vezes, hoje é difícil ver o pessoal que transformou realmente, verdadeiramente mesmo. O Cântico, na verdade, com o Cântico. Então, não é fácil, a gente faz o tempo todo. Eu tive um grande pra decorar, eu não sei decorar, eu tenho decorar, eu não vou antigamente decorar, sabe quantos dias pra entrar? Eu cantar olhando o mundo, eu guio um pouco, sabe? Faz a pena, Deus seja louvado, tá cheio de gente aqui, de pessoas tocando, tem gente tocando aí, já maravilha, né? Bem, é um bom cabelho hoje! Pelo meu coração, o Senhor meu, meu irmão, o Senhor tecusa que a mente está, no onde Jesus está. Amém! Glória a Deus! A Igreja tem algumas necessidades e através dessas necessidades que a Igreja tem Deus aliviando pessoas conforme que você ora conforme que você tinha e às vezes as pessoas se deixavam nesse mistério e deixavam de exercer o dom e às vezes as pessoas se deixavam de exercer as pessoas estão perdidíssimas inclusive eu tenho essa pessoa que passou de carro e Deus me usou a pessoa sentiu, a pessoa sente que está fora da prezema e eu falei isso que você percebeu e o pastor estava com você olha o senhor me ouvindo da coisa eu falei eu nem sei o que eu estava falando na descrição você estava falando para a pessoa a pessoa que tinha o dom de me ensinar a Igreja necessita conhecimento Oséia diz que meu povo perece por falta de conhecimento e o conhecimento é é o que eu sempre você tira as lições sobre Deus o povo sobre Deus e Deus tem um prazer nisso ou acho que o maior prazer ou o maior prazer que você tem de saber que qual o dia de seu aniversário a Igreja vai saber todo o seu prazer lembrando o meu aniversário uma delícia e nós temos que fazer esse vídeo ali o pastor Lula pode lembrar a gente vai ao pastor Lula e agora esses que a gente estão assim não, você fica feliz feliz, né quando você o melhor que essa é o pastor Lula verdade? então conhecimento é algo que nós devemos tantos dias adquirir pela palavra existem os conhecimentos errados que é necessário que você estude é necessário que você não pode parar mas o principal conhecimento é o conhecimento da palavra o conhecimento de Deus e visando ali nesse conhecimento de Deus Deus trouxe pra nós uma pastora ela veio aqui e ela se colocou imagina o interessante é quando a pessoa se coloca o irmão é 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 o irmão agora se colocaram usar a irmã penha o irmão lute se colocaram aqui né isso é importante demais entender o irmão é o irmão é o irmão é o irmão é o irmão essa é a unção que eu peço no meu ministério a unção da lealdade é essa unção de lealdade da igreja pra ter que crescer com essa unção de lealdade na sua vida o dia que você tiver um ministério você vai ter essa mesma unção lá quando Deus chegar você em outro local essa unção vai estar na sua vida e você vai sofrer aquelas consequências fazadas porque Deus sofreu muito em relação à lealdade e eu macei orar sobre lealdade e eu dar unção de lealdade a gente sabe que os governos a irmã descerna as pessoas vão fazer os seus governos são ruins mas não não o dia é o problema que está não a pessoa olha demais já fica incomodado com Deus onde tem relação onde tem músico já vai ficar incomodado ele não vai exigir não o pessoal fala o cara sabe eu creio assim onde tem uma ação as pessoas estão buscando você vê a pessoa é uma olhada que eu conheço o que o Diogo fala as pessoas gostam amam um culto e é três horas de culto minha irmã do Barilhos da velha é irmão meu Deus conheço meu irmão meu Deus começa a fazer o Diogo tem uma irmã irmã ele não tem uma árvore fica lá o que o pessoal usa lá vai ter que derrubar a luz vai derrubar no banheiro vai cantando vai cantando sabe se o Diogo não está num lugar desse tal gente eu vou te falar a verdade você se tem um o Diogo lá no Diogo está reino mas é melhor porque lá tem muito dinheiro tem muito dinheiro gente lá e se pegar o Evangelho aí sabe tudo frio ali você vai ser assim eu acho que o Brasil na árvore quando você está morando hoje nós buscamos bem que gostaria dessa orca ali mas nós estamos ali repreendendo esses demônios em nome de Jesus estamos frustrando e quando você fala acontece tudo que eu falei na minha vida acontece eu já falei uma coisa ontem eu estava nessa sede eu falei assim gente eu fui na igreja mas eu faço um igreja e o pastor falou comigo e disse ó se vai acontecer isso com você você vai tudo isso mas quando é que entrar você vai ter macarrão olha gente todo mundo vem aqui ao altar há um poder do venço fazendo isso porque ele não foi na mão não sabe o que está fazendo e nós subimos macarrão nossa cama quebrou outra quebrou de baixo até que eu levantei e comecei a ver do jeito do irmão de Jesus e falei na minha vida se algum dia eu for com as coisas que aconteceram aquilo ia ser só isso já do tempo só pensa a irmã Mary ela estava com o seu sublime mas ela deu sedência de morte para ele os irmãos estão lá sedência de morte para ele para ser irmã Mary se eu falar que tem 99% de chance de morte eu como pastor eu como decidi minha vida acreditar 1% que Deus me colocou nessa vida eu vou acreditar nisso 1% e nós vamos aqui a igreja toda a orquia se eu não sabe isso tal aí eu me volto e eu posso passar de novo um mês e o outro está condenado eu não tenho que ir novamente a coisa que tem que passar ouça os irmãos oraram aqui e pela nossa nova vez se tiver 1% nós vamos acreditar nesse 1% nós temos que acreditar nesse 1% meu Deus no Rafa o que restaura eu sei que Deus não entende mais essa pessoa entendeu eu falei com a irmã e essa pessoa já sabe o quadro não sabe a gente compra a família está começando a entender que existe o Deus a pessoa fala você na igreja não sabe também a mesma eu estava no coma já ia correr nós oramos naquele dia do mesmo dia da noite saiu do coma e foi para o quarto é Deus é a oração da fé a circunstância da fé é acreditar nesse 1% você tem que ter acreditar nesse 1% ouvindo a palavra ouvindo a palavra de Deus 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 para as pessoas sempre conhecendo a verdade a verdade nos liberando todos os dias então eu quero apresentar aqui nós vamos ter aqui um seminário um seminário esse seminário vai são alguns modos nos modos dispararam eu não acaltei certinho eu faço pastora Feliz Pé eu não quero fazer a professora Feliz Pé eu quero ler aqui pastora Lima Vadova ela é graduada pela 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 e ela se dispôs a estar aqui dando essas aulas bem importantes que nós conhecermos estudos e que uma pessoa que esteja com essa capacidade pela 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 A gente a gente adquire conhecimento é para passar também né quando Deus nos dá algo é para compartilhar não é compartilhar só para nós não né principalmente está chegando no final dos tempos nós que são necessários a palavra nós que são necessários o conhecimento do Senhor Jesus Cristo para que a gente possa combater a guerra contra o inimigo quando o médico manda você tomar um remédio você toma de qualquer jeito com dor de cabeça o médico vai mandar você tomar um remédio e ficar tão na perna então a Bíblia tem a maneira correta da gente usar da gente ministrar da gente orar a palavra do Senhor em reis porque não conheceis a escritura nem o poder de Deus então vamos fazer eu agradeço ao pastor por ele ter me dado essa oportunidade desse pastor Itônio nos tornando na igreja batista Gênesis a igreja de Jesus Cristo porque lá no céu não vai ter isso glória a Deus então nós vamos fazer começar os estudos da palavra vamos começar pelo princípio que vai ser o antigo testamento então nós precisamos saber aonde Jesus que é o Jesus porque tudo que nós fazemos é para a honra e para a glória do nosso Deus tudo que nós fazemos é para Ele porque nós vamos morar no céu mas para morar no céu a palavra fala é para o reino de Deus e de Deus então vamos lá então quero agradecer a oportunidade de convidar vocês glória a Deus eu estou aqui continuando com a glória de Deus do surto do morto estava vendo o jovem dançar aqui na frente glória a Deus enquanto tem muita gente dançando aí fora para o inimigo louvado seja Deus está vendo aqui louvando o Senhor glória a Deus e eu estou aqui no Senhor porque tem jovem perto de nós e eu estou aqui no céu e eu estou aqui no céu olha meu Deus é alguém que chegou a gente foi o pequeno sublime do nosso irmão maravilhoso viu maravilhoso maravilhoso e quem tem dançado essa dança virtuosa muito grande energia muito obrigado pastor muito obrigado eu sou que você eu sou que o senhor 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 Pastor e eu vou ligar para o seu voto por que eu quero que você faça salvação para ela. Tem que se marcar as portas. Relou-lhe. 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 Force. Encerramento de intenção. Ô glória. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Amém. Eu sou a morte nesse momento, sou a palavra que Deus amassou. E nós vamos estar orando agora. E nós vamos pedir ao Senhor que venha fortalecê-la. Amém. Porque capacitada ela já é, pelo Espírito Santo. E por tantos estudos também. Então, ela vai trazer aqui para nós algo que ela aprendeu estudando e através da sabedoria do Espírito Santo. Amém. Nós vamos orar nessa noite. Pai querido, nós te agradecemos nessa noite, ó Pai. Louvamos o teu nome, ó Pai. Pai amado, glorificamos ao Senhor e te agradecemos pela vida da tua sede. Ó Pai querido, em nome de Jesus, que nessa noite o teu Espírito Santo venha, meu Deus querido, abençoá-la mais. Pai amado, que nessa noite, em nome de Jesus, que ela, meu Pai querido, venha ser confrita nesse dia. É isso que nós queremos te pedir. E que a cada dia o teu Espírito venha enchê-la da sabedoria, da ciência e da inteligência. Porque o que nós temos vem do Senhor, meu Pai. E a tua palavra diz que o Senhor nos dá a tua sabedoria, a tua ciência e a tua inteligência. Isso nós te pedimos mais e mais sobre ela, para a honra e para a glória do nome do Senhor. E entregamos a vida dela ao Senhor e te agradecemos por ela estar aqui, meu Pai. Porque em todas as coisas o Senhor tem um propósito, ó Deus. O Senhor tem os seus planos e eles se cumprirão, para a honra e a glória do nome do Senhor. E você com ela, meu Pai, pois nós entregamos a vida dela em tuas mãos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso realmente... Isso não mexer muito importante, né? Porque a igreja está crescendo. Cada pedação que agrega ao clube é muito importante. Eu gostaria de mim, meu irmão e a igreja, cresce aqui na frente. Em nome de Jesus, você fala de bom e a igreja. Então, os valores que a igreja, eu gostaria de falar hoje, no nome de Jesus, eu falo para você que a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar o povo de Deus. Amém. A paz e o Senhor. Amém? Amém. Amém. Eu estava, essa semana, numa casa, assim, durante a gente trabalhando. Aí, isso foi uma quinta-feira. Aí, eu vi o pai, assim, conversando com o filho. O filho deve ter na média de uns 17 anos. E aí, eu tive uma oportunidade de ver o pai tentando falar com o filho, mas o filho não queria, tipo, obedecer. Tipo, assim, aquelas palavras de agressão. Aí, naquele momento, eu não queria falar nada, mas eu pedi o Senhor que visitasse, assim, aquele menino, aquele rapaz, e aquele pai, que eu conhecia. O pai, né, e eu ouvi. Eu falei, Deus, aí, de conta, eu não posso fazer nada, porque eles estão meio alterados, mas o Senhor pode. Aí, naquele intervalo, que passou de um dia para o outro, na sexta-feira, eu tive intervalo de Deus, assim, permitindo eu chegar perto desse jovem e falar com ele. Falar, olha, muitas vezes, o nosso pai é o Senhor Jesus Cristo. E, muitas vezes, nós temos que ser alguém de ele, primeiramente, a Deus. Amém. A Deus. Então, a gente não pode, às vezes, levantar, às vezes, um pedaço de madeira, tudo vai da gente. A gente não pode levantar uma madeira com a mãe. Porque, muitas vezes, Jesus olha para nós e vai me esquecer. Eu pedi a Deus autoridade para o mundo falar do jeito que ele joga. E eu falei com ele isso. Aí, ele parou, assim, na hora, ele olhou para mim. Aí, ele falou, olha, eu estou vendo algo diferente. Eu nem coloquei isso para a minha esposa. Eu estou vendo algo diferente do Senhor. Ele me chamou de Senhor. Eu estou vendo algo de um Senhor diferente. E, naquele momento, aquele rapaz, ele abaixou a cabeça. Aquele rapaz que estava no meio de uma fila de rapazes, pessoas, assim, alteradas. Quem sou eu para julgar que os colegas dele, né? Porque, antes de a gente apuradar o dedo para a pessoa, a gente tem goiás que é um cisco no olho da gente. Então, eu nunca podia condenar ele e aqueles colegas dele que estavam ali sentados, não. A última coisa que eu quis fazer é pegar o Evangelho e falar para eles. Mas, aí, eu tive que ter batido com essa pequena rapazes. Eu falei com ela, olha, se a gente fazer isso, Deus não é triste. Mas, no momento, é da gente, né, pedir a Deus para estar abençoando a vida do seu pai. Porque, um dia, eu fui igual ao seu pai. Eu chegava dentro da casa da minha mãe, eu dava muito trabalho. Eu chegava todo mundo lá, tinha vezes que eu quebrava tudo. Eu não lembrava do outro dia seguinte. A minha esposa, ela teve uma fase difícil comigo. Mas, só que ela orou a Deus, a Deus também. Ela foi insistente. A mulher sabe, ela indifica a casa. Ela indifica a casa, o pastor Ronaldo. Eu falei com ele, Deus pode transformar a vida do seu pai também. O mesmo jeito que o professor Amigo, pode fazer com a Deus. Às vezes, as pessoas foram por ele. Mas, às vezes, Deus pode fazer uma obra na vida dele. As coisas podem mudar. Aquele homem que quer ir para casa, às vezes, uma hora, pode entrar aí com a briga na mão. Pode entrar aí profetizando bênção na sua vida. Essa foi a palavra que eu falei com ele. E ainda falei com ele. Olha, jovem, eu não sei se você vai para alguma igreja, o que você faz. Mas, Deus conhece. Mas, eu quero te convidar. O dia que você sentir o coração, eu vou descer aqui na sua casa. Olha, eu vou descer de lá de cima. A pé. Vou parar aqui na porta da sua casa. Eu e minha esposa, às vezes, nós pensamos. Você morrou a pé. Pode fazer uma caminhada com ela. Aí, nós desce a pé. Vou bater lá na sua porta. Ele parou e pensou. E falou para os colegas dele para sentar naquela fila. A gente tinha uns 10 sentados lá na calçada. Deu uma hora lá. O colegas dele foi todo ligado para sentar, mas a gente estava fazendo esse risco. E falou. Olha, minha filha. Eu não vou fazer mais nada. Eu vou embora para casa. Aí, naquela hora, ele pegou o carrinho e foi embora. Eu sentei perto do pessoal. Meu Deus do céu. Eu sei ter a pena. Mas, valeu a pena. Qualquer momento, ele vai estar aqui dentro. Vai estar aqui. Para a honra e para a glória de Deus. Vai estar aqui. Eu vou insistir. Eu vou insistir. Porque não foi a dor que Deus tocou o meu coração para falar. Então, muitas vezes, é isso que Deus faz de nós. Muitas vezes, Deus toca a alma no nosso coração. Chega perto da pessoa. Fala uma palavra de amor. Fala a palavra de Deus. Porque, muitas vezes, a pessoa, seja jovem, seja quem for, está esperando isso. Às vezes, está lá uma família destruída. Quando eu vi aquele rapaz levantar o ferro do pai, o pastor Ronaldo, ele chegou a levantar o ferro para atacar na cabeça do pai. Eu pedi o Senhor Jesus para repreender na hora. Falei, Senhor Jesus, repreende. Uma. Não é que ele deu. Você vê como caça. Não é que ele levantou de novo e ia pegar na cabeça. Aí, nesse momento, Deus nasceu. Deus mandou uma pessoa até lá e as coisas faltou. E eu tive um intervalo para conversar. Foi numa quinta, uma sexta. Eu cheguei a comentar com o esposo. Mas, eu não comentei tudo. Então, muitas vezes, se a gente... Eu não comentei tudo. Eu não comentei tudo.